Mas pra ti não é melhor morar em São Paulo por causa das gravações e tal? Ah, eu vou lá de vez em quando. Isso aqui é um churice agora, vou botar um churicinho. Opa! Não, tia, é melhor morar aqui, aqui eu tenho... Porto Alegre tá uma baita cidade, né? O que tu achou da hora lá nova? Tá bonito, tia. Obra do século, né? Mas, tia, eu vou te dizer, ficou a fuder, cara. Ficou pra caralho, ficou muito bom. Agora, uma coisa que eu não aguento mais em Porto Alegre é receber a tua comparação no Instagram. De cabelo? De cabelo. Sabe que eles impulsionaram aquilo sem perguntar se eu deixava? Cara, aí eu... E agora? Qual seria a resposta? Sim. Cara, eu já não aguento mais estar no meu Instagram e ver e tô assim, ó. Com aquela cara de... Cara, assim, ó. Assim que eu vi ele no jorna... Aquilo ali foi o seguinte, aquela foto... Aquela foto, ele dava tudo pra ele que tinha que dar. Aquela foto foi feita às seis e meia da manhã. Olha lá, então. Porque aquela é uma foto técnica. Novo Arthur. Tá, tem as propagandas. Certo. Aquilo é uma foto técnica. Porque o transplante capilar... Fiasco. Sabe que esses dias eu tava numa fila do banco e aí tava cheio de gente no banco, assim, eu fui abrir uma conta, né? Porque não tem outra razão pra ir no banco, né? Se não abrir uma conta. Eu fui lá abrir a conta e eu tava assim, tem alguém aí que é idoso? Aí vai um grupo, sai, né? Tem alguém não sei o que. Aí alguém largou assim, tem transplantado? Aí eu, pá! Fechou. Fui. E ele perguntou do quê, né? Sou transplantado de cabelo. Sim. E de cu, uma vez, ele tinha que trocar o cu. Muito gasto. No dia do procedimento, às seis e meia da manhã, eles fizeram uma foto. Vamos fazer uma foto antes pra gente comparar depois. E tirar aquela foto com a outra cara. Mas não é hora, né, tia? Isso não é hora de tirar foto? Claro que não. Mas aí impulsionar. Eu conheço aquela cara. Tu fez aquela cara ali também já, né? Fiz, não fiz, não fiz. Ah, vamos tirar então, Arthur. Tira uma foto. Tu sabe que aquele dia, aquele dia nevou em Caxias. Aquele dia foi o dia que nevou em Caxias. E aí pelou um pouco mais a cabeça e já teve que gastar mais dois pau. Porque deu frio. Não, porque pelou foi quando eu peguei Uber pra ir embora, o cara passou num buraco, eu dei com o coco no teto do carro, ficou meia dúzia de cabelo colado. Mas, meu, porque tu não colocou os caras, tia? Olha que eu não queria... Ah, porque é uma relação complicada. Cara, sucesso completo, cara. Olha aqui, cara. Não, ele chegou ali embaixo, cara. O Arthur Careca, nessa depressão que ele tá de solteiro aqui, ele não estaria aqui mais. Não, morto. Ele está aqui falando do Davi, do Marcão e do Davi. Overdose. Overdose de heroína. Esse cara mudou. O cabelo salvou ele. E deve a clínica... Vou falar clínica... Clínica Estera de Caxias do Sul reformulou a vida de um cidadão. Reformulou. Doutora Marina Rombaldi. Parabéns, Clínica Estera. É espetacular. Foram, agora não são mais. Mas foram muito, mas seguem sendo nossos parceiros, é. Se quiser vomitar, eu vou ficar à vontade. Cara, o transplante capilar é a maior revolução da autoestima masculina em 100 anos. Vá. Vá.